O Profit Ultra é o lançamento mais recente da Nelogica e veio para elevar as suas operações. O Profit Ultra possui ferramentas de autoprocessamento de dados e que trazem de forma visual e compilada informações sobre os movimentos de mercado, ajudando na automação das operações. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta, começando pelo InsideTrack. Essa ferramenta que você está vendo agora permite que os traders de ações visualizem todas as movimentações das tesourarias, conselhos e diretorias das empresas listadas. Além das movimentações, a ferramenta traz informações sobre o volume negociado, preço médio, corretora pela qual a operação foi realizada e muito mais. Outra ferramenta interessante do Ultra é o Motion Tracker. Ele identifica o posicionamento de big players nos ativos. Com ele, é possível identificar o saldo do player, se ele está executando algum tipo de algoritmo, o preço médio da operação e a participação do player no ativo. O Ultra também pode ajudar os traders iniciantes. A ferramenta Plano de Trade é ideal para fazer o gerenciamento de risco. Por meio dela, é possível configurar metas de ganho e prejuízo e quantidades de perdas consecutivas. O trader também pode configurar taxa de desempenho, taxa de sucesso e risco retorno. E para quem opera com automação de estratégias, o otimizador de parâmetros é uma ferramenta completa, que permite criar backtestes de inúmeras variações de parâmetros da estratégia, apresentando as combinações com melhores resultados, possibilitando maximizar os resultados da automação criada. O Ultra tem ferramentas que atendem desde o trader iniciante até os mais experientes. E você pode operar com ela na CM Capital, aproveitando de todos os benefícios que oferecemos para os traders. Vem operar com a gente!